Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo. Se inscreva-se no canal. Link do jogo na descrição e comentários do vídeo. Tem com imagem ou só narração, estará na descrição também um método para você importar camisas de times de vários países do mundo.